É isso, vamos de game, round pistol na tela aí, né, Ness, vamos ver como as duas equipes vão trabalhar esse round pistol, já vimos que tem algumas utilitárias ali, vai ser bem importante. Exatamente, vamos então para esse jogo maravilhoso, a equipe da Sem Chorar está apostando em peso aqui para a rampa, são duas jogadoras embaixo do catch, a Yudinha já marotada ali perto da região do pezinho, enquanto a SWS está arriscando uma tentativa de passagem aqui pelo fora. Gostei dos nomes que as jogadoras da SWS estão usando, que não dá para saber quem é quem, né? Realmente. Tentando fazer uma eliminação, já se reposiciona, leva um balaço da Lai, que isso, faz aí a estreia nesse pistol round, mapa da Nuk. Só na marotagem, aquela consegue uma eliminação rápida de Beretta, e são duas, duas pistolas e duas eliminações para a jogadora que estava por cima do catch, trazendo aquela tão desejada igualdade numérica. Duas jogadoras da SWS para dentro do bomb site, a lua está só na marcação, sabe que está por ali, mas o que dá sem chorar, não vai arredar a balaço da Yudinha, ela que tem uma mirinha quente, não pode vacilar perto dela. Olha a tentativa agora da SWS, de quem sabe recuperar a C4, bala. Boa eliminação aí da lua para cima da Yudinha, a Catarina já está vindo pela rampa, sabe que as adversárias estão por baixo do catch, sabe que podem tentar a passagem e acaba não fazendo disparo, mas pega muita informação para a sua equipe. A SWS já rotacionando para a região do catch, não vai ter muito tempo para trabalhar, pode tentar uma entrada agora pelo terra. vai fazendo a abertura, já encontra a primeira jogadora, a lua faz uma eliminação importantíssima, é só a Catarina com 2 de vida. Não foi espotada ainda a jogadora, mas a SWS sabe que provavelmente vem por ali, o último lugar que tinha sido visto tinha sido na região da rampa. vai fazer a abertura para o Tavares, já encontra, na verdade é encontrada pela lua, 3K da lua nesse pistol com 1x0 da SWS, um round que chegou bem perto de azedar para elas. É isso, chegou bem perto, aquela estava com a sua dual Beretas ali, que cantou, conseguiu pegar duas eliminações, equipe da SWS que veio fazer uma passagem rápida para o fora, tinha pouco tempo de out, elas já estavam debaixo do catch, mas aí a lua resolveu 3 kills para ela, a Carina que sobrou sozinha ali com 2 de vida, tipo, bem complicado para ela conseguir dar esse Reteco sozinha com tão pouca vida ali, e 1x0 para a SWS, o pistol é delas. Parece que vai ter paredão north, hein, Catarina já viu que a porta foi quebrada, está tentando marcar a região do miolo, execução vindo com domínio na região do fora, já tem várias jogadoras colocando a MAC-10 para trabalhar, né, aquele momento em que você testa para ver se está saindo bala mesmo, beleza, está saindo bala, já recarrega e volta o round. A cabeça não está... E por aqui, olha que jogada da Sem Chorar agora! É isso, as Eagles cantaram ali, né, Ness? E que primeira kill fez a equipe da Sem Chorar? A Juliana abriu ali numa movimentação muito boa, você comentou, não fez barulho caindo do duto, conseguiu pegar a passagem da C4 muito rápida, e aí foi só fazer a guarda daquele armamento, daquele explosivo e 1x1 na tela, a Sem Chorar faz o seu primeiro ponto na Wilma pela cartela, né, Ness? É, a Juliana não quer sambar e a Juliana não quer fazer barulho, por conta de que consegue encaixar aí esse roundão. Agora a equipe da SWS que vem para esse estado, está já tentando deixar um pouquinho de... Pegar um pouquinho de informação pelo metal, olha a Laris, ela tem a Mirona, não consegue encaixar o primeiro disparo, vai tentando procurar, já é espotada, a jogadora que estava na região do fora. Parece que vai parar, acalmar um pouquinho o round agora, olha aí, Odinha fazendo o avanço, vai encontrar duas jogadoras na região do troféu, consegue... Ai, 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 puxou a granada lá e pode aproveitar. Não aproveita, é a Juliana para fazer mais um abate, já tem uma sobrevida aqui, por conta da Luz, só para ajudar a Redinha, vai tentando varar como pode. Laris, minha Diffimo, olha a bala da Catarina, de Galil, lá e novamente sozinha no mundo, a vida dura do suporte, né? Vai ser encontrada ela que está com a sua Eagle, tentando pelo menos fazer uma eliminação. Não conecta o primeiro disparo, não acerta, o segundo também é a Dude para a eliminação 2x1. Passa à frente a equipe da Sem Chorar. É isso, o round importante para a equipe da Sem Chorar, não perdeu nenhum armamento, todas as cinco jogadoras ficaram vivas, e isso vai contando, a gente sabe que a economia de CT é bem cruel às vezes, né, Ness? Então, foi um round bem clean ali, bem limpo, não perdeu nenhuma jogadora como eu disse, não perdeu também muita vida, então vem elas aí, agora é um round totalmente econômico por parte da SWS. Realmente algumas utilitárias ali, vamos ver como elas vão trabalhar elas e vem avanço rápido. Entrada já acontecendo pela região do amarelo, Catarina vai brincando com a sua Eagle, mas o Pato não conseguiu fazer passagem ainda ali, entrando aquela pela região do QS mais a HE, pode ser dura, gente. E a Pune, a jogadora já deixa na situação de 1x4, consegue o Plante, que é o dever de casa feito nesse econômico, mas o terceiro ponto veio para a conta da equipe da Sem Chorar, com direito inclusive a um TKzinho amigo. É isso, rolou aquele famoso TKzinho amigo, mas a equipe da SWS que fez o dever de casa, a missão delas nesse round era fazer aquele Plante da C4, conseguiram, ainda levaram uma eliminação naquelas, na HE que jogaram ali, né, Ness? Eu comentei que vinham com algumas utilitárias ali, junto com as suas Glocks, fizeram avanço rápido pela casinha, conseguiram fazer o Plante da C4, mas a equipe da Sem Chorar estava bem postada dentro do Bomb, conseguiu dar aquele retake ali, bem tranquilo, 3x1 para elas. 3x1 para a equipe da Sem Chorar. A tableta transformada, entrada forte acontecendo pelo ar, consegue fazer a eliminação daquela, e tem o Bomb Site para a sua equipe. Vai plantando a C4, aberta aqui para a região do Amarelo e do Cat. Tem as jogadoras demorando um pouquinho para se reposicionar. Tem duas players atrás do Bomb, a equipe da Sem Chorar pode profitar em cima disso. A arena fazendo a abertura pelo terra. Deixa com fumaça, vai encontrar a Lua, mas não antes de ser abatida. Que isso, Lua? Tomou ponta do Tavares e ninguém tira mais a Dude com dois abates totalmente cega. E noção que mirona da Dude está quase trazer o round de volta. 3x2 aproxima do placar a equipe da SWS. É isso, a equipe da SWS volta a pontuar 3x2 agora. E rolou aquela perfeitinha invertida ali, né, Ness? A equipe da SWS fez uma bang que acabou cegando um pouco a Lua, ficou sem visão. A Dude também ficou cega, mas conseguiu levar duas eliminações ainda. E aí, 3x2 para a equipe da Sem Chorar, que vem aí num round um pouco perigoso, né, na questão econômica. Tem que ficar ligada, porque se perder isso aqui pode dar uma azedada. Pode ser perigoso. Economia do lado do computadorista, como você disse, é facilmente punida. E é tudo que a SWS quer. Jogar as adversárias naquela situação de reset. Vai jogando um pouquinho mais devagar. Olha, Braga, olha o avanço da Xulina. Olha o que ela está fazendo nesse round. Já consegue eliminar uma jogadora que estava pelo montanha só querendo fazer utilitário. E traz aí uma vantagem numérica importantíssima para a sua equipe. Agora rolou o famoso valoriza, né? Recua todo mundo, valoriza, valoriza. E a SWS vai ter que batalhar ela mais uma vez. Acaba deixando muito guiado a sua adversária. Vai ter a HE para cima dela. A HE não encaixou. E a passagem para o toféu já está acontecendo. E a Joginha toma um pouquinho de dano. Vai se reposicionando. Já chama aí a cavalaria para ajudar um pouco nessa defesa. Está desmarcando. A região do miolo. Está vendo se vem alguém pelas costas. Nossa, que timing. Ela tirou a cara no timing, Braga. É, deuses do timing trabalhando. Vamos ver se vai conseguir agora. Não conecta. A eliminação para cima da Xuliana. A Catarina está muito bem posicionada aqui pela Breaking Badges. Já é explotada. Entrega ali o seu posicionamento para poder fazer o bait para as suas companheiras. Lá na marcação. Leva a primeira jogadora. Vai se posicionando. Vai se movimentando. A equipe da SWS está com a C4 plantada. Precisa dar muita cara. Só lá. Sabia que seria tranquilamente eliminada se continuasse parada ali, né? Eu acho que vai guardar. Vai guardar. Foi aí o famoso Game Time por aqui. 3x3 a SWS. Chama o empate, Braga. É isso. Chama o empate. E era um round perigoso para a equipe da Sensorak. Agora não vai ter tanta grana assim para poder fazer esse round. Mas olha que trabalho de after plant da equipe da SWS, né? Esse perdão. Elas que estavam ali com pouca vida e mesmo assim conseguiram fazer a guarda da C4 muito bem. Tinha jogadora com 26, 28 de vida. E mesmo assim levaram o round para casa. Conquista o empate. 3x3. Deixou a equipe da Sensorak numa situação bem complicada. Vamos ver. O último forçado delas deu muito bom. Ainda tem essa WP que a Iudinha conseguiu guardar. A SWS vai vindo aqui pela região do fora. Sobe que não pode vacilar. A permita passiva WP a Catarina pensando em encontrar alguém de USP por aqui. E a Xigena marotou. Marotou, pega uma eliminação e não consegue encaixar a segunda. A situação de vantagem numérica ainda é da equipe da SWS. Pode passar naquele LURK e é delicioso. Abate aquela. Aquela jogadora, Braga. Aquela, literalmente. Aquela, aquela famosa. Nossa. Balaço da Iudinha. A DUT também vindo quente com a Eagle. Pinta a Laris e olha a vida das jogadoras da SWS. A era já está subindo pelo DUTO. Vai plantar a C4 aberta aqui para a região do Terra enquanto a Lai tenta dominar de volta a região do Amarelo. Vai ter passagem pelo Cat. As jogadoras sabem disso inclusive posicionada de modo defensivo para isso. Hum, a DUT fez barulho. Ela escutou, hein? Escutou, já avisa que vai ter jogadora vindo pela região do DUTO. A própria Lai vai vindo olhar não encontra a primeira player. Faz a abertura por perto do site. A era consegue levar a primeira. Vai ficar na situação de um de novo. Ai, consegue o abate Iodinha do céu. Assina meu pé de Iodinha. quentíssima para converter mais um cortado para a equipe da Sem Chorar. É isso. Mais um ponto para a equipe da Sem Chorar. E a gente estava brincando com a Iodinha do Jamie Time e deu muito certo. Fez muito efeito essa WP. Três kills para ela resolver o round no retake que estava um pouco complicado. A DUT acabou fazendo um pouco de barulho no DUTO mas acabou que deu uma peitada para a Iodinha meio sem querer e acaba que deixa a SWS agora numa situação com várias Eagles Tech Nines então é um round um pouco mais descartável. Vamos tentar fazer o dever de casa para matar essa equipe. Segurando o spray aquela inclusive já levou a Ferve na palaça. A lua consegue pegar sua companheira não sabe de onde está levando e ela é a Catarina amarrada pelo bomb site. Mas o spray acabou não sendo tão bom assim e não vai ter plant. A Sem Chorar nega o plant para as suas adversárias. Encontra o quinto ponto e vem fazendo uma nuke muito bonita. Fazendo uma nuke bonita demais. A gente tem que ressaltar que o lado contra-terrorista da NUC é muito importante porque é o lado mais forte é mais tranquilo de conseguir trabalhar mas a equipe da Sem Chorar vem fazendo um lado CT realmente muito bom. A Yodinha está fazendo essa WP cantar não está deixando ninguém passar pela mira dela a equipe da SWS que tentou entrar no Bombeá rápido para fazer aquele plant não deu muito certo e agora vem num round parece que um pouco mais lento. Um round mais lento para tentar ver como a Sem Chorar vai jogar porque a gente sabe que tantos rounds na sequência dão uma certa confiança para a equipe. A Xilena já tinha feito um avanço no forçado lá pelo fora e agora a SWS parece estar um pouquinho mais esperta tentando se proteger desse tipo de jogada. Catarina devolvendo o utilitário pelas paredes pela parede de smoke enquanto a Dude olha aí ela vai avançando pega um abate importante para cima da lua e já vai valorizando já recua deixa a equipe da SWS ter que se virar nessa situação de desvantagem. Catarina solta agora sim agora sim solta a smoke já vai movimentando para perto do duto falso a equipe da Sem Chorar está investindo nesse bomb site da A está investindo está acreditando deixa a Iodinha sozinha olha a rima a Iodinha sozinha lá pela rampa enquanto vai tentando agora fazer a passagem Laris pode ser muito machucada nesse primeiro confronto a Iodinha consegue um abaixo importante leva mais uma jogadora e sovinha a era não não consegue encaixar o disparo o quarto ponto não chegou e a economia quebrou é isso a economia quebrou aquele round que era para fazer o plant era muito importante mas acabou que não conseguiram Iodinha novamente cantando com a sua WP viu Ness está cantando está dançando está se movimentando e conseguindo abates importantíssimas para sua equipe aquilo desde que ela não cante alto para não atrapalhar a jogadora tentando ouvir no TS está bom mas essa WP está cantando muito alto situação agora bem complicada para a equipe da SWS em contrapartida a equipe da Sancho vem fazendo um lado CT bem consistente bem conciso bem conseguindo trabalhar bastante a guarda dos bombes e quando precisa dar o retake consegue trabalhar também de forma excelente então aí na tela o dano de utilitárias inimigas flechadas a gente vê que aquela está com 268 de dano de utilitárias então está fazendo um trabalho belíssimo e consegue já botar a equipe da Sancho Rá numa vantagem às vezes propriamente dita no round então já é uma vantagem muito boa consegue trabalhar bem mais tranquila no round porque a gente sabe que trabalhar contra a AK-47 pode ser complicado às vezes né Ness é nem só às vezes praticamente sempre aquela está jogando pela região do CAT né Braga a gente sabe que no nível das meninas no nível profissional é bem complicado de não fazer efeito mas quando a gente vai jogar fica meio a desejar eu como AK-47 ou um garfo parece que tem o mesmo efeito em cima dos meus adversários mas já claro que não é o caso eu nem vou comentar prefiro prefiro me abster da discussão no momento claro que não é o caso dessas meninas super habilidosas inclusive tem uma pergunta aí pro chat galera pergunta pro chat todo mundo focado agora presta atenção em mim presta atenção em mim que a pergunta é importante hein quem é a melhor AWP na NUC iodinha ou device vai rápido iodinha 1 ou device 2 acho que vai ser disputado esse hein eu já mandei o meu já mandou ali é porque você tem acesso antes ah que isso eu já mandei perguntaram agora começou a chuva ali sws pick milk sem chorar pick mirage fala aí pros nossos queridos amigos que estão perguntando em inglês thank you so much for watching please stay and enjoy your stay follow us on social media é isso é isso que isso que aulas aulas narradora completa completíssima e tenho aqui o resultado hein com 100% de votos do chat a iodinha é eleita a AWP mais impactante até agora no mapa da NUC o device infelizmente vai ficar pra trás é isso o device não vai dar conta da iodinha arriscou um pouquinho a dude já perde aí o armamento a era vai fazendo a entrada embalaço pra cima da catarina com eliminação pra cima daquela sua companheira e essa são agora de 4x2 4x2 a Juliana vai tentando se juntar enquanto a iodinha faz o bait aqui pelo cat esse round pode ser da Juliana se ela vier pra cima mas acho que a equipe da Sem Chorar não tá tão comprometida assim se não conseguir uma eliminação rápida vai tentar guardar os armamentos a Juliana já foi encontrada o bait dela não dá muito certo e olha a movimentação Lari faltou aí faltou o respeito e sobrou a manteiga leva a adversária na faquinha dá aquela profitada no dinheiro encontro quarto ponto que tava demorando a sair é isso tava demorando a sair mas saiu Inés pode acender a churrasqueira que o bife já tá na mesa facada na tela que isso já no décimo round já rolou uma facadinha e eu gosto eu gosto quando tem essas facadinhas mesmo como recurso como provocação eu adoro quarto ponto da SWS que encaixa mais um forçado elas que já estavam no seu terceiro forçado terceiro eco ali e conseguiram fazer o plant da C4 e jogam uma armada agora bem consistente olha Braga eu sou vegetariana então queria saber se ao invés de bife aqui podia ser um queijinho com alho um pãozinho de alho pode ser? pode pode então esse churrasco aí eu posso ser convidada galera que tá aí no chat não esquece que pra gente poder ler a interação com vocês vocês tem que interagir né então corre no twitter participa com a hashtag girl se liga lembrando que são 3 r's já deixa seu palpite sua torcida vem falar que minha voz é a gente vocês estão se sentindo massageados aqui pela minha narração conseguindo uma eliminação pela região liquid espotada pela Laris a Laris tá diagnosticada com a Mirona né realmente viu nesse tá difícil olha ela mais uma bate interessante sabe que a Yodinha pode estar por aqui vai chegar no preparo é o disparo dá uma sobrevida pra sua adversária Laris nasceu de novo e agora cabe a Lai recuperar aqui a C4 e se movimentar de forma a tentar evitar o confronto com aquela que já tá descendo pelo duto olha as aulas de movia eu se tento descer essa escadaria eu faço mais barulho que um elefante dançando salsa lá já foi espotada mas encontra adversária também 2 de vida é tudo que ela precisa pra trazer o quinto ponto pra SWS Laris do céu hein é isso e a dute pegando mais uma primeira eliminação ela que participou de quatro ganhou três mas a equipe da SWS vem jogando muito bem mesmo com desvantagem numérica no mapa né Ness elas que tomaram a maioria das primeiras eliminações e mesmo assim estão conseguindo converter em pontos já fizeram cinco pontos de TR e olha a gente tem que ressaltar cinco pontos de TR é muita coisa para o mapa como a NUC e é muito importante pontuar desse lado porque tem que frisar a força que o lado do CT tem nesse mapa é mais uma equipe que gosta de jogar mapa da NUC como a SWS né o CT delas costuma ser muito fechadinho duas jogadoras aqui pelo amarelo estão tentando pegar a informação enquanto a SWS já está passando lá pelo fora vai rolar aquele famoso desencontro né aquilo que acontece na vida não dá nem para dizer que na quarentena está acontecendo porque não tem nem encontro rolando para poder rolar diz passagem da Lares pelo CAT pega toda informação necessária fala ah é minha só vir plantar deixa a molotov para região do metal e a C4 já está sendo devidamente plantada assim como uma bananeira por uma criança imperativa Nesse a rainha das piadas quem conhece sabe humor e piadas piadas mesmo e a equipe da sem chorar nossa senhora essa doeu demais a dude até saiu de onde ela estava foi pensando acho que não vai dar bom o que isso já puxa a WP mas estava esperta de qualquer maneira olha o round que a sem chorar quase traz de volta não tinha tempo para fazer o de fio 24 sexto ponto da s s veio para conta mas aquela punição econômica acabou acontecendo o dinheirinho sofreu agora é isso sofreu demais e quem sofreu mais ainda foram as jogadoras da s s s mesmo ganhando o ponto o que que a iodinha fez com a sua eagle estava subindo a escada e já acertou um balaço ainda deu tempo de ajustar a mira pegar mais uma conseguiu recuperar alguns armamentos da equipe da sws não tinha o kit defuse ali para poder ganhar o round mas foi um round até muito bom para a equipe da sensorial conseguiu levar todos os armamentos deixa a equipe da sws em uma situação um pouco desconfortável com relação à economia apesar de não estar tão ruim assim vamos ver como ela se saia nesse round agora que é um round muito importante viu nessa round importantíssimo round de desempate inclusive a gente vai ter um 7x6 agora já começa com um abate importante acontecendo garantido a jogadora que estava lá pela região do cast ela atacada nesses espadas de hs de ak aquela iodinha tão muito separadas inclusive a iodinha está muito longe mesmo ela está lá no final escondidinha atrás da caixa da rampa é capaz de ficar por ali mesmo se a equipe da sbs continuar fazendo essa entrada tão forte agora que começou a se movimentar está olhando para essa wp bonita que ela tem esse fogo selvagem na verdade foi drop da férrea que recuperou no último round graças aos disparos de eagle ali pela região do cat aquele round muito bonito que ela trouxe parece que vai ficar ali tentar pegar alguma movimentação das jogadoras da sbs duas jogadoras com pouca vida mas não devem passar na mira dela não deve ficar por isso mesmo sete a seis para a sbs que vem muito forte para ganhar essa primeira metade aí viu nesse fazer oito pontos de sete pontos perdão de tr nesse mapa é muito importante então vai ficar complicado para a equipe da sem chorar que vai ter que jogar nesse lado um pouco desfavorável no mapa tá aí a Yaldinha conseguiu guardar sua WP e perguntaram ali no chat quais são os piques essa nuk foi pique da sbs mirage por parte da sem chorar e a trem de decider se necessário exatamente Braga e conta para mim você que está assistindo essa partida destaques até então olha o dano de utilitárias daquela só vem subindo 377 agora vem sendo bastante impactante com essas granadas com essas utilitárias então ela que vem vem fazendo um mapa conciso principalmente por essas utilitárias em contrapartida a equipe da sbs não conseguiu encaixar muito dano com essas granadas mas vem fazendo um trabalho muito bom já vem garantindo 7 pontos e tem que ficar de olho a Yaldinha está ali com um KD de 3.0 que é isso a Yaldinha está muito forte o que ela está fazendo de AWP e de Eagle igualmente também acaba desnorteando as adversárias com certeza eu acho que o dano de utilitárias daquela está tão alto porque como ela joga pelo cat ela quase sempre molotov a região da amarela e a galera da sbs gosta muito de pegar informação por ali gosta demais e é bem necessário é bem necessário pegar aquela informação para conseguir ganhar um pouco de informação ou até tirar um pouco de vida das jogadoras adversárias e acabar saindo com uma certa vantagem de vida no round e Oness eu vou ter que mandar um beijo para a Dree Cooper no chat senão você está achado mais tarde porque é a dona Braga que está no chat e eu não estou muito afim não um beijo viu olha então eu dobro dois beijos do Braga para você que isso está aí dois beijos está beijada só para eventos ilustres por esse chat hoje a galera curtindo bastante o game entre Sem Chorar e SWS Braga até agora se o jogo acabasse agora MVP seria apesar da da SWS para ganhando a Iodinha vem fazendo um trabalho muito bom mas eu daria esse MVP para vixe ovo posso esperar mais um pouco para não zicar pode esperar mais um pouco pode esperar mais um pouco porque tem muito jogo pela frente acabar a primeira metade eu dou MVP da primeira metade beleza vou aguardar ansiosamente estão perguntando cadê a Habits a equipe da Sem Chorar geralmente tem uma joga com seis jogadoras não sei como elas estão fazendo nesse campeonato mas até onde eu sei aquela é uma player que joga nuke vamos descobrir se ela não está jogando o campeonato na sequência deracal ali que ela vem no próximo mapa sim então fiquem de olho os fãs da Habits já podem aguardar o seu retorno novamente a equipe da SWS investindo na região do fora já tem opa faltou um smoke do barato north cadê agora sim agora sim esse spec é bonito demais você viu que ele coloca no céu ali para a gente poder ver as smokes sendo feitas braga spec god demais e vem avança para a região do bobo e B avança já acontecendo a Juliana pela rampa está só procurando adversária vai ouvir a movimentação pela breaking bad eliminada pela serve já desce para a região da porta enquanto a line garante o plant da C4 a equipe dessa vez não quer saber de ficar dentro do bom bem quase que foi surpreendida pela Catarina ela estava no chiozinho estava vindo pianinho mas não rolou para ela as eliminações estão acontecendo e de repente não mais que de repente é a Juliana sozinha no mundo ela que está ali no meio do fogo cruzado vai tentando marotar tentando ganhar uma sobrevida enquanto seus adversários opa escotada agora sim a Ferdi falou ué o que você está fazendo aí minha querida 8x6 da SWS garantindo a vitória parcial a primeira metade está no bolso está no bolso a primeira metade é delas jogando de TR vem fazendo um mapa muito bom fazendo jus ao pique se elas que picaram esse mapa da NUC vem aí mostrando uma força muito grande nesse lado TR eu estou curioso para saber como elas vão trabalhar do lado CT porque o lado TR está bem encaixado mais uma vez anti-rush sendo feito ali pela região da amarela o Ferdi sabe que pode rolar um avanço pelo fora tanto a Juliana quanto a Dud já conseguiram bons avanços e boas eliminações opa encontrou uma perninha vai fazer abertura deita a adversária e é a primeira vez faz esse avanço e não dá certo a equipe dá sem chorar Juliana conectando um abate agora pela região da garagem com a sua AWP novamente acho que vai ter um paredão novamente paredão aqui da região North Catarina já está dando a volta ao mundo pega a primeira jogadora vai puxar o spray mas a Lai estava esperta ouviu alguma coisa errada o sentido aranha apitou 3x3 a equipe da SWS ainda tem um pouco mais de 50 segundos agora um pouco menos a Juliana faz a eliminação para cima da era e vai encontrar o bracinho da jogadora não consegue encontrá-la pela fumaça que se movimenta para a região do cinza Lua e Lai é o famoso Lua Lai iluminar os pensamentos dela gosto muito dos seus trocadilhos eu vou começar a aderir alguns já tive umas dicas para poder pegar alguns trocadilhos e parece que as duas vêm para a região do Bomb da B mesmo é isso aí se você curte os trocadilhos certinho vamos aí com a Ness mesmo esqueça a internet que você conhecia esqueça cair travar Oi Fibra chegou para mudar tudo isso com alta velocidade e estabilidade de Oi Fibra sua vida digital é mais real do que nunca Oi Fibra muda tudo pergunta para quem tem Oi é isso é isso e a gente vê aí as estatísticas e como eu tinha prometido é Ness mesmo perdendo a primeira metade jogando de CT eu vou ter que dar o destaque para Iodinha nesse mapa que ela jogou cantando de Eagle de AWP fazendo chover nesse mapa aí mostrando o lado poderoso da Iodinha ganhando a primeira metade a equipe da SWS fazendo jus ao seu pick a sua escolha do mapa da NUC 8x7 para elas e esse pistol é muito importante principalmente pelo placar que está ali esse 8x7 é muito muito complicado olha o avanço que a SWS está fazendo estão achando seus TR ainda que isso pega todo mundo de lado consegue 3 eliminações importantíssimas deixa só a Juliana e a Dude no mundo a Juliana estava ali na região do Andami vai descendo agora a Flash não encaixou uma vez e traz mais um para a conta e a Dude precisa tentar converter senão o empate não vai rolar por agora está na marcação está bem safe a Dude sabe que alguém vai acabar abrindo eventos contra a Lua não está encaixando começou a ficar preocupada com as costas alguém deu aquela cal de que é bait para rolar uma facada já rolou por hoje né Braga já rolou já tem vai ter mais confronto na tela mas está complicado 6 de vida para a Dude e vai vir o nono round da SWS será que zicou será que o Braga zicou será que a Dude vai fazer esse 1x4 com 6 de vida só que o Braga disse põe ele para cima dela passagem vai ficar bem complicada tentando ganhar tempo como pode novamente preocupada com as costas a jogadora da equipe da Sem Chorar e a Ferris teve a mesma ideia que Ellen teve a mesma ideia vão subir vão se encontrar agora nas alturas já espota a jogadora vai Lissa Cremosa acima dela trazendo o nono ponto da SWS 9 a 7 e eu não ziquei não ziquei tá aí o nono ponto da SWS tá na tela elas que fizeram um rush ali pela região do Miolo conseguiu pegar o avanço das jogadoras da Sem Chorar e ficou complicado ficou num 4x1 a Ferris conseguiu marotar ali subir pela região do Miolo e aí fez a eliminação o nono ponto na tela a equipe da SWS vem muito forte para esse mapa viu Ness vem muito forte a SWS é o mapa de escolha delas conseguiu feitar ali a jogadora que estava de posse da C4 lá e se movimentando aqui pelo rampa vai pegar a passagem da Catarina por enquanto a Sem Chorar não está tendo sucesso não vai garantir o plant a Dud tentou fazer o girante do taquinho não deu bom para ela Juliana também já foi de base e Odinha sozinha no mundo a rima sempre é clara olha ela um abatezinho para a conta recupera uma AUG para poder trabalhar ela já tem informação vai tentando cercar a jogadora junto com as suas companheiras eliminada pela Era décimo ponto da SWS perdendo apenas um armamento e não garantindo o plant da C4 é isso round muito importante para a equipe da SWS não deixa a equipe da Sem Chorar fazer o plant da C4 e aí deixa a situação econômica bem complicada elas que vão fazer a compra nesse round não vão ter tantos utilitários assim é um round muito perigoso porque essa quebra econômica pode ser crucial para o restante do frequência dos rounds aí viu Ness exatamente começa a frear um pouquinho o round e a gente teve interação por aqui galera teve interação lá na hashtag girls league urubussauro falou os vegetarianos é os mais lindos e bonitos Ness hashtag girls league é isso aí sejam convertidos todos vocês que estão assistindo automaticamente ao vegetarianismo porque pãozinho de alho e queijo de qualho já está de bom tamanho eu não vou aderir não vou ser teimoso nessa aí está de boa né está de boa conviver em paz está tudo já tem primeiro abate dessa vez para cima da lares catarina pela breaking bad não perdão pelo metal conseguindo um abate importantíssimo agora para cima da lua faz um pouquinho de volta a era tem algum espaço de mobilidade ali pela região da rampa e a equipe da sem chorar não está pressionando não está conquistando nesse momento avançada lá e está dentro de uma bala consegue sobreviver sabe-se lá como agora sim encontrada pela juliana que já tinha feito a entrada para dentro desse bonsite era fazendo avanço pelas costas está ouvindo todo mundo acha melhor pegar o macaco 47 e tentar dar a volta porque realmente vai vir lá pelo cat vai se juntando agora uma fez e na verdade vão guardar vão guardar corre para as colinas a equipe da SWS porque a sem chorar na ousadia e alegria traz o oitavo ponto e aproxima mais um pouquinho do placar mais um pouquinho vão guardar esses dois armamentos dois armamentos bem poderosos uma ALG e uma K podem fazer a diferença no round equipe da SWS que vinha conseguindo trabalhar muito bem na guarda dos bombes agora a equipe da sem chorar fez uma variação tática muito boa conseguiram marcar o seu oitavo ponto ainda ficam com três armamentos será? a primeira saiu ali bem machucada mas tranquila com a sua K nas mãos vão aí fazer os drops para as amigas e vão conseguir trabalhar num round armado tranquilo em contrapartida round bem importante para a equipe da SWS que olha pode ficar complicada de economia será se será se a gente sabe que a economia do lado CT a gente sabe que a economia do lado CT pune demais lá ele já deixou um momento que vai aproximar aqui pela região do vermelho ela tem uma MP9 a gente sabe que na curta distância a MP9 é quase tão potente quanto um tanque de guerra vai se aproximando a gente tem informação a equipe tá sem chorar dando suzilar a sua adversária faz a subida pela caixa e ela agora se espossada pela iodinha mas não antes de deixar muito longe pela sua adversária passagem acontecendo pela região do fora dominam a região do secret bem lentamente e a Lai brincando aqui pelos dutos estão aguardando para ver se alguém vai passar na mira dela leitura da Ferve de ver que podia ter jogadora pela garagem faz uma parte para cima da Catarina nossa senhora Dude Dude do céu que bala foi essa permite que a entrada seja feita agora pelo Terra por parte da equipe da Sem Chorar a SWS ainda está acreditando que pode ser aqui pelo Secret a iodinha vende mais um pouco o fake e a Lua segurando a entrada a Lua leva duas jogadoras derruba a AC4 importantíssima jogada da Lua agora aquela vai pressionar pela região do metal sabe que tem jogadora ali pelo duto falso vai ter que matar a galera no centro segura o spray leva uma jogadora deixa aquela sozinha e é a Lai para finalizar décimo primeiro ponto da equipe da SWS e o que fez a Lua agora destruiu esse round destruiu acabou com o round as jogadoras acabaram até entrando na mira dela ali tomaram uma bala que não era para ela não vou recordar o nome certinho da jogadora mas acabou que saiu correndo ali para fazer a entrada para o vomb e tomou também uma bala despercebida ali meio sem querer mas que roundaço da Lua resolveu o round tá aí décimo primeiro ponto da SWS e a equipe da Sem Chorar vem com uma situação econômica bem crítica viu Ness bem crítica mesmo a gente viu elas fazendo milagres só com o Eagle em mãos então não vamos deixar de acreditar que podem trazer um roundão só porque estão com o MEC 10 e Galil o problema acho que maior é a falta de utilitários né Braga pois é a falta de utilitários principalmente nesse mapa da NUC pode ser crucial para um round pode definir esse round na verdade né se a gente sabe que não ter utilitárias nesse mapa pode atrapalhar bastante igual você falou você mencionou aí que elas já tinham ganhado o Eagle com o Glock P250 tudo quanto é jeito então a gente não pode duvidar delas não etapa interessante de defesa aqui pela rampa faz a abertura aérea já se movimenta tá dentro do bomb site e a LARIS com o baixador é esse negócio da jogadora que tava fazendo o Molotov acaba queimando muito ela fica presa no churrasco que ela só precisa dar um tapinha pra finalizar a adversária o Juliano espota mais uma player por baixo da escadaria e vai dar de cara com duas leva lá e mais a Lua vinga sua companheira igualdade vai ser passadropada boa arrastada agora da Lua pra finalizar duas jogadoras uma espadinha pra cima daquela e a Catarina sozinha no mundo foi ser encontrada a Hera até falou e aqui ó aqui ó encontrei 12 a 8 SWS com um lado fortíssimo aqui de CT é isso elas que mostraram bastante variação tática uma força incrível de TR e mostrando a mesma coisa nesse lado CT e você brincou ali né onde eu tô onde eu tô achou e aí achou finalizou o round 12º ponto da SWS era um round complicado pra equipe da Sem Chorar que vem agora num forçadão ali cheio de Eagles e P250 eu achei que iria ser um round um pouco mais rápido mas a Catarina já tomou bastante dano pelo metal viu nesse tá mais do que ligada né acaba investindo se comprometendo com essa entrada e é vingada ali pela lua botada a dude tenta refazer ali o pique mas a Ferdi tava de olho falou que dessa vez não dessa vez não de AK-47 até vai mas de P250 você tá querendo abusar da minha boa vantagem a Ferdi falou ela mesmo consegue dois abates encontra aí o terceiro inspirada a Ferdi com essa algo em mãos aquela solitária pouco espaço pra trabalhar tudo dominado por parte da SWS mas pode encontrar a sua adversária muito em breve fazendo a passagem ali pelo fora bem no tiozinho bem safe uma smoke e uma flash vai usar pelo menos na verdade os dois utilitários pra tentar descer pelo secret o famoso vai não vai vai não vai a Ferdi tentou investir tá encontrando a cabecinha 4K da Ferdi 13 a 8 a SWS imparável de CT imparável já marca o seu décimo terceiro ponto e a Ferdi que que no eco ela é sueca né que isso quatro eliminações pra ela não deu chances pra ninguém passar naquela região do fora eliminou todo mundo com a sua alg bem tranquila agora vem em equipe da Sem Chorar com seu armadão completo várias utilitárias e nesse é round chave porque perder esse aqui vai ficar com a economia ali num 3 mil por aí então não vão conseguir trabalhar tão bem esse final de jogo tem que ficar ligado e conseguir fazer essas entradas muito bem a execução já tá acontecendo muito utilitário sendo jogado pra dentro da A Ferdi se reposiciona pra tentar auxiliar suas companheiras e elas percebem que passagem pros ciclos pode ter acontecido olha o feixe foi plant na A mesmo a equipe da Sem Chorar domina todo o bomb site e as jogadoras da SWS vão pensando onde foi que eu errei né será que meu erro foi amar demais abertura sendo feita pelo Terra a Catarina e aquela numa mira cruzada fortíssima agora se reposicionou só porque eu falei às vezes acontece o CS pode ser duro às vezes tentativa de retake o Lua bagulho o Lua e o Lua quase três jogadoras mas a Lua e a Ferdi convertem aí a possibilidade desse round Juliana se vingando pra cima dos adversários o nono ponto tá na conta num famoso come mentes da equipe da Sem Chorar veio aí e reduziu aquela vantagem no placar reduziu a vantagem e o que jogou a Iodin agora beitou totalmente o time da SWS ela fez barulho ali descendo pra região do Duto e subiu no Shield tranquila pelo Duto enquanto isso a equipe da SWS tava rotacionando todo mundo pra região do Bombsite da B mas aí o Bombsite A já tava totalmente dominado já era de posse da equipe da Sem Chorar e ficou tranquilo pra fazer o retake era bem complicado fazer o after plant perdão já vem a primeira eliminação daquela pode seguir aí né se depois eu termino já tem trocação acontecendo consegue vingar a morte da sua companheira a era desce agora pra região do Rampa porque tem pressão acontecendo lá pro Bombsite da B a Catarina já tem a Breaking Bad na sua frente escolhendo o Conduto todo dominado passagem potente que rolou por parte da equipe terrorista vai tentando estreifar a Catarina já encontra a primeira jogadora não conecta o disparo pra cima dela pode pegar a C4 e ir embora a jogadora da equipe dá sem chorar e parece que é o que tá acontecendo a Dud que não entregou o Secret não fez o avanço ali pra região do metrô agora que começa a se movimentar enquanto a C4 tá sendo plantada no Bombsite da B a SWS com 4 jogadoras pode tentar vir fazer essa retomada a era já foi de mobilidade do Bombsite encontra o HS acima da sua adversária tem o utilitário vindo pra tapar todas as possíveis entradas da equipe dá sem chorar quem ficar fora do Bombsite vai perder a Helena deixa o Molotov pra cima da C4 e a SWS não tem nenhum utilitário pra bloquear é só a era do modo segundo consegue fazer todos os abates não tem kit defuse mas não começou aquela musiquinha será que dá tempo? não deu tempo já seguiu luz aí a equipe da SWS e o ponto ficou pra sem chorar no After Plant onde elas perderam todos os armamentos Braga perderam todos os armamentos a equipe da SWS conseguiu salvar ali duas AKs 47 então pode ficar complicado porque a gente sabe que esse armamento é bem poderoso e as estatísticas na tela a gente vê que a Lua tá ali com 20 eliminações vem se destacando nesse quesito e olha a gente tava comentando do dano de utilitárias daquela que vem subindo mais ainda tá com 426 4 bonecos pra ela só em dano de utilitárias tá muito bem com essas granadas aí em contrapartida a a Fers tá ali com 16 inimigas cegadas então tá fazendo um trabalho muito bom com essas flashbangs aí e olha veio um pause agora da equipe da da SWS com 13 equipe da Sem Chorar com 10 provavelmente conversando um pouco principalmente nessa situação econômica agora né conseguiu ganhar um round mas perdeu todo mundo e aí como fica como vamos trabalhar nesse round aí um pouco é round chave isso aí viu nesse 13 a 10 no mapa da NUC bem complicada não trabalhar bem essa questão econômica tem que ver como elas vão sair aí principalmente na parte psicológica porque o mapa desse e longo longo assim já com 23 pra 24 rounds jogados é muita coisa a equipe da Sem Chorar punindo demais as brechas de defesa da SWS tá conseguindo aproveitar principalmente as passagens ali pelo pelo fora aí volta pra A aí volta pra B e a SWS fica um pouco perdida nessa rotação vamos ver se vão conseguir encontrar esses últimos três pontinhos pra finalizar a partida ou se vão ver a equipe da Sem Chorar roubar o seu mapa de escolha é isso pra quem chegou aí depois lembrando que esse mapa é PIC da SWS PIC da Sem Chorar é a Mirage teremos Trend Decider se necessário e a Light tá aqui nesse pezinho esse pezinho é bom hein Braga esse é maroto pezinho maroto acontecendo já tem duas flechas pra dentro do bomb site da A e a passagem vai acontecer aqui pela rampa ver se ela vai conseguir eliminar alguém já viu a Catarina passando foi encontrada a jogadora sem conseguir fazer o seu trabalho e atrapalhar um pouquinho a movimentação da equipe terrorista Laris e Ferzi agora vai tentar punir ou pelo menos arranjar uma das casinhas espotadas Laris achou que tava marotando mas ela é que foi marotada e aquela já tá falando pra equipe galera pode vir pode vir eu não sei onde ela tá só sei que não tá na A bombear dominado bomba plantada e aí décimo primeiro ponto perdão da equipe da Sem Chorar e será que ela vai tentar guardar essa aí vai tentar fazer uma graça alguns que outras aí vamos ver o que ela vai arrumar nesse round não Yodinha não deixou décimo primeiro ponto da equipe da Sem Chorar 13 a 11 vem se recuperando muito bem nesse mapa vem mostrando também que tem força é expressiva nesse lado TR Inés mapa muito bom e que show de CS que a gente tá tendo em que isso as meninas estão fizeram quantas horas de DM antes Inés e tem que ver isso aí porque a mira tá encaixada tá aquela famosa mirinha chiclete pra eu chegar nesse nível eu tenho que fazer mais ou menos 8 mil horas de DM aí você calcula quantos dias são só isso? eu espero sim vamos ver né é no meu caso seria mais eu vou ter que ser sincero aqui domínio da região do miolo feita pela equipe da SPS assim sem chorar já vai aproveitando vai passando ali pelo fora foi uma jogadora tentar pegar a eliminação aqui vindo deitar a Lai leva a melhor pra cima da adversária a Lua vai ficar aqui marotada no bomb site também vai que rola né a moto vai que rola acontecendo por ali o passo importante feito pela era a trade veio na sequência e vai ser no bomb site da A o investimento da Lua acabou não dando certo ela já entendeu e tá se movimentando vai dar de cara com a Catarina abertura feita pode recuperar uma K47 nessa situação de 1x3 lembrando que a Iodinha tá com 1 de vida balaça pra cima daquela olha a situação que a Lua tá tentando trazer de volta não tem utilitário pra trabalhar não tem kit defuse e já foi explotada aí pelas adversárias a equipe da Sem Chorar já pode ter uma certa tranquilidade e dizer que vai garantir o round ainda mais com esse balaço Iodinha com 1 de life mas não importa a sua vida se a bala vai no HF né é isso Iodinha não deu chances pra Lua nem pensar em clicar ali garante o 12º ponto da equipe da Sem Chorar que encosta no placar eu venho falando elas vêm mostrando essa força desse lado TR vêm mostrando o lado TR com bastante variação tática boas entradas conseguem trabalhar muito bem a questão do After Plant e vem aí mostrando isso no mapa 12 pontos já conseguem voltar nesse placar que tava nossa que bala da Iodinha meu Deus do céu atropelada perde a life traz um pouquinho de volta desconto aí pra cima da Catarina bom setup de defesa agora no bomb site mas a passagem da Sem Chorar tá majoritariamente acontecendo ali pelo fora ainda mais com essa eliminação absurda que a Iodinha pegou pra cima da sua adversária aquela deixando utilitário era ficando curiosa sabe que provavelmente não vai ser pela rampa e olha o avanço rolou um TKzinho amigo mas tá tudo bem a eliminação veio pro bolso e a Era ajudando a sanduichar qualquer jogadora que ainda esteja pela região do miolo e o que vai estar pra elas aquela no reflexo leva a melhor pra cima da Lai 3x3 tá tudo igual por aqui a Lua fazendo uma entrada forte pra diminuir um pouquinho essa vantagem que as suas adversárias tinham por ter o bomb site dominado T4 tá dropada Dud e Iodinha Iodinha que tá tendo uma partida absurda e olha a Dud vindo pelo céu como um anjo pra equipe da Sem Chorar faz o abaixo importantíssimo pra cima da Lua abertura da Iodinha agora não deu bom é só a Dud vai ter pressão pra cima dela precisa tentar recuperar a C4 abertura sendo feita aqui pela C4 começar o balaço da Era pra finalizar na situação de 1x1 um round emocionante que a gente teve por aqui Braga é isso é isso round emocionante demais 14 pontos pra SWS finalmente volta a equipe da Sem Chorar que tava em uma sequência boa de rounds nesse lado contra terrorista e olha economia no CS é triste hein a Dud vem ali com uma Eagle as jogadoras também não estão com seu armado completo não tem as utilitárias tão presentes nesse round vamos ver como elas vão trabalhar parece que vem um avanço rápido de quem não tem melhores armamentos ali e nessa equipe da SWS vinha trabalhando muito bem com a desvantagem de jogadoras no começo do round elas que estavam a maioria dos rounds tomando a post kill de TR e agora parece que nesse lado de CT não tava encaixando tão bem até fazer esse espécimo quarto ponto que deu uma aliviada com certeza e um ponto super próximo que a equipe da Sem Chorar tava tendo uma ótima vantagem a não ser na hora que perdeu a C4 ali pra na região do Miolo né Clarice avançando pelo Secret encontra aí a primeira jogadora e pega muita informação de que não vai rolar passagem pelo fora o investimento vai ser dentro do Bombsite da A Catarina encontra uma jogadora lá e marotando e olha o avanço da era pra pegar mais uma eliminação importante pra sua equipe Liliane e Odinha já fazendo a entrada pra dentro do Bombsite da A Odinha já tá muito comprometida tem algum espaço pra rotacionar mas a C4 tá dropada vai ter que ir pro tudo ou nada e Odinha sabe que o próximo armado não vai ser tão bom e é o match point da sua equipe adversária se ela não fizer um milagre a line na inteligência consegue converter e é 15 a 12 match point da SWS é isso match point round muito bem trabalhado era um round ali forçado da equipe da Sem Chorar tentando trazer esse ponto a todo custo não conseguiram e agora olha a situação delas pra jogar esse match point complicado incomplicado não tem nenhum armamento com poderio bélico muito grande ali com algumas eagles a gente sabe que as eagles podem cantar já cantaram algumas vezes nesse confronto não podemos duvidar mas fica bem complicado de tentar reverter esse placar aí viu Ness eu gostei que você falou nesse confronto nesse confronto tocadilhos piadas por piadas acontecendo por aqui inclusive se eu jogasse no time da cobrinha o time se chamaria SWS gostei ah e a Ferdi viu todos os pezinhos já fala galera contei 4 se virem agora só tô avisando o que eu vi porque tava com uma leve brecha a equipe da SWS já vai avançando Iodinha tem a região do vidro já pra ela a gente sabe da potência com esse armamento em mãos é só uma eagle pra alguns pra Iodinha é um tanque de guerra vai ficar esmolcada aqui na região do lab a rotação acontecendo já pro bomb site da Larissa elimina a dude aquela vindo por cima da região do amarelo olha a passagem que tá acontecendo balaço da Xuliana o round que assim chorar tá querendo tirar do bolso ela recupera inclusive uma só mais aqui fez na marcação vai tentar fazer a abertura no prefire a Catalina tá só com o shout e erra um disparo importantíssimo a Perve deixa a sua gente na situação e 3 xin zoom e a lua é encontrada novamente os portados da Sem Chorar encaixando bem demais no mapa da Nuke encaixando bem demais a equipe da SWS aí pede um pause pra conversar depois de ter perdido um um tudo ou nada da equipe da Sem Chorar que veio ali com duas igles Juliana cantando pegando aquela eliminação pra cima da jogadora da SWS e vem aí tentando fazer esse famoso comeback aí pra esse mapa tava complicado a primeira metade virou no 8 a 7 depois só deu SWS e a equipe da Sem Chorar vem trazendo uma belíssima retomada vamos ver se elas vão conseguir trabalhar aí e olha Iodinha vem ali fazendo um trabalho muito bom nesse lado TR trabalhou muito bem do lado CT também a lua vem com 121 de dano de utilitários aquela que estacionou né estacionou nos 429 não conseguiu ser mais tão impactante com suas granadas mas 429 também é um dano muito grande pra esses utilitários né Ness e esse pause é muito importante tem que resetar a mente aí bem rápido pra poder voltar com tudo e tentar fechar esse mapa a equipe da SWS galera que tá assistindo já corre no Twitter e responde a pergunta OT ou GG nesse mapa da NUC usa a hashtag Girls League que a gente vai ler a sua resposta no ar vem pra essa interação vem mostrar a sua torcida e isso vale muito pras meninas Braga aquela tava com esse dano de utilitário todo do lado CT porque tava jogando no CAT agora de TR é bem mais difícil você ter tanto dano de utilitário pois é é bem mais difícil de ser impactante realmente é bem complicado de ser conseguir engaixar uma boa HE o mapa tem algumas quininhas que podem atrapalhar também as utilitárias as molotovs perdão que são usadas às vezes podem não fazer tanto efeito apenas pra dar um pra deixar a jogadora CT um pouco mais longe de onde ela ela queria ir então é compreensível esse dano de utilitárias mas a gente tem que ressaltar que o trabalho dela de utilitárias do CAT foi muito impactante esse 429 não é um número baixo com certeza estão perguntando aqui no chat requerentes o que é o segundo e o terceiro map o segundo map é Mirage e se precisar o trein é o decider nesse que pra quem não entendeu eu acabei de falar uma cantiga de minar cantiga inglesa ainda que isso equipe da SWS vai fazer um econômico possibilidade encaixou uma HS ainda é balaço daquela pra cima da Lari algumas pistolas a passagem pro secret tá difícil mas vai ser concretizada principalmente pelo movimento da Gude já cai aqui pelo terra elimina a Lai e a casa da SWS vai caindo fica só a era no mundo ela que tá com essa AWP resgatada ali nas suas mãos vai de base 15 a 14 30 rounds a SWS a SWS começou com o lado do CT bastante avassalador conseguindo muitas vantagens cedo trabalhando muito bem com essas vantagens e opa o autode ali que chegou no pixel errado né que ali é a famosa invertida essa 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 eu também sei saber né entrada forte acontece da lua segura mas é eliminada na sequência olha sem chorar querendo de qualquer maneira aquele overtime situação já de 4x3 laris era e fez se não me engano a tentativa de retomadas três vindo ali pela região do terra era na marcação do 7 vai rolar pressão agora tá dentro desse bomb site da tem poucos utilitários e começam a ser usados entrada em conjunto precisa encontrar na terceira depressa a fez e era já garantem sendo baixos vão encontrando também a catarina fica muito meada atrás do bomb site e agora na situação de 1x1 é a fez contra a dude não tem muito tempo pra trabalhar é eliminado e é overtime OT rolando aqui na nuque pra você é isso o G2U mandou lixeirinho de OT e você estava certíssimo 15x15 equipe da sem chorar consegue trabalhar muito bem nesse lado terra que round ficou ali na situação de 1x1 a dude consegue finalizar consegue garantir esse 15º ponto equipe da sWS que não conseguiu trabalhar muito bem com essas desvantagens quando estava do lado CT já do lado terra conseguiu trabalhar muito bem equipe da sem chorar que mostrou um lado terra muito conciso muito consistente conseguiu fazer as entradas trabalhando muito bem o after plant tá aí 15x15 na tela OT overtime um mapa que não conseguiu ser decidido em 30 rounds performance surreal que a gente tá vendo da iodine a lua também tá encaixando muito bem nesse mapa não conseguem decidir ainda quem é que vai levar pra casa essa nuke e ficar mais perto de concretizar a permanência no relegation é isso o relegation que tá valendo vaga para o segundo split que olha vale uma bagatela para o primeiro lugar de 55 mil reais então é muita grana que tá em jogo do Ness muita grana que tá em jogo é claro que todos os jogadores de qualquer maneira vencer essa disputa vencer o relegation e classificar pro segundo split mais uma vez a passagem acontecendo pela região do fora a equipe da sem chorar curte bastante esses avanços opa foi de base a era colocou aquela carinha curiosa por cima da caixa mais uma bate lindo dessa vez nas mãos da catarina a casa da sws vai caindo lua e perde apenas pra tentar descontar um pouquinho essa vantagem chamam pra uma situação de 32 a perde traz igualdade numérica e tudo aquilo que a equipe da sem chorar tava construindo acaba sendo demolido de forma rápida a C4 tá caída precisa ainda ser recuperada pelas jogadoras e a Ferris já tá lá do outro lado indo pra região do vidro procurando aqui alguma adversária ou pelo menos um posicionamento mais safe vão resgatar agora a C4 fez um pouquinho de barulho agora vai fazendo tio pode ter sido escutada vai tá de cara ali entrar no site com a lua a lua ouviu a lua tá ouvindo tudo faz a abertura leva uma jogadora e fica ainda com 88 de vida a Juliana conseguiu desviar das balas no maior estilo Matrix é o garantinho do plant da C4 no tempo limite e mais uma vez a Ferris nessa situação de 1x1 a abertura perfeita da Juliana pra garantir o décimo sexto ponto e o famoso vira vira virou depois da SWS ficar com match point assim Chora leva pro OT e sai na frente é isso sai na frente primeiro ponto delas nesse OT décimo sexto na soma total conseguiu trabalhar muito bem Juliana resolvendo ali no clutch ela que ficou sambando em cima da Molotov desviando das balas no estilo Matrix como você bem mencionou e tá aí conseguindo trabalhar muito bem equipe sem chorar consegue fazer o domínio da região do fora de forma até relativamente tranquila né se conseguem fazer o paredão aí vão passando e foi taxado uma das jogadoras ali viu aí a Odinha já tá com 56 de vida pagou um pedágio na hora de fazer essa passagem né ah normal né abertura da verde acaba não compensando mas a lá é bem posicionada traz de volta inclusive recupera uma K-47 pra trabalhar olha a Catarina olha a Catarina vai subindo pelo duto não viu a lua a lua que gosta de ficar nesse duto falso agora sim vai ser encontrada viu a pontinha da arma vai chegando pra C-47 boa eliminação que faz a era pela região do vidro bem espalhadas as jogadoras agora da equipe da sem chorado subindo pelo duto não foi encontrada por ninguém nesse trajeto pode fazer a abertura agora sua companheira e garantir um cover enquanto a C-4 é plantada a Lai tá bem perto mas vai esperar as suas companheiras pra essa retomada tem muito utilitário pra trabalhar a equipe da S-A do S-C-F espotada a Dude é eliminada pela Lai e a trade já sabe onde tá a Catarina a Catarina que tá forte nessa partida já deitou 22 adversárias ela contra a Lari jogador experiment vai ser eliminada e é 17º ponto a Sem Chorar se recusa a perder round nesse overtime é isso se recusa aí já tá no último round dessa primeira metade do primeiro overtime a equipe da Sem Chorar consegue fazer essa entradinha pro Bombside dar de forma muito tranquila viu consegue entrar ali no bomb faz o plant da C-4 e a Catarina resolvendo no clutch consegue eliminar sua adversária garante o seu 17º ponto e olha dois pontos nesse overtime de TR trabalhando muito bem a equipe da Sem Chorar disparo sendo efetuado avança pela rampa a Hera resolveu parar de ter piedade parar de ter calma as adversárias da equipe da Sem Chorar compensa demais o avanço e o Dinha já tá atrás do Bombside aqui tentando um pouquinho de segurança pro plant eita a Lares e olha a situação complicada da Ferviar era 20 de fase tomadas 19 de HP a situação estão as jogadoras nesse momento deixa o smoke na frente do Bombside mas vai plantar fechadinho mesmo tentar fazer um bait pro Cat o Lothar vindo na direção dela vai fazendo abertura e opa dá licença dá licença eu vou-me embora eu vou-me embora eu não quero nada com esse Bombside eu não queria plantar C4 ali mesmo pode dar a volta dá volta vai pegar de lado a primeira jogadora fica a Fez na situação de 1x1 pode encontrar e ouve a movimentação olha a Yodinha brincando demais com o sentimento da Fez não consegue abater a Yodinha faz o Ace Ace da Yodinha pra garantir o match point da equipe da Sem Chorar é isso Ace Clutch nas mãos da Yodinha 33 kills pra ela 5 só desse último round e o que jogou a Yodinha nesse Clutch tava ali entrando na mente das suas adversárias plantou se escondeu na smoke deu a volta pelas costas e olha que isso a Yodinha fez chover nesse round garante o 18º ponto da Sem Chorar match point pra elas equipe da SWS que não conseguiu encaixar seu plano de jogo aí nesse lado CT no overtime vamos ver como elas vão trabalhar nesse lado TR que foi bem poderoso por parte delas na primeira metade do jogo né Ness vamos ver se elas conseguem encaixar isso de novo e a equipe da Sem Chorar que agora vem tranquila precisa fazer apenas um ponto é aquela questão elas que conseguiram fazer uma retomada do placar estavam bem atrás na partida e resetaram a mente aí pra esse jogo conseguiram voltar brilhantemente que reset mental inclusive que teve a Sem Chorar né que comeback que elas conseguiram trazer por enquanto nessa nuca e vamos ver se vão concretizar entrada forte da SWS já tem rotação acontecendo vai ficar só olha lá e a Ferdi que round rápido que se tenta da Sem Chorar e a Ferdi na situação de 1x4 vai tentando se movimentar aqui pela região da rampa tem uma senhora ali é justamente ela o nome da fera e Odinha pra finalizar o mapa e garantir o ponto pra equipe da Sem Chorar 19 a 15 sem perder nenhum round no overtime a Sem Chorar embolta o mapa das adversárias é isso pique da SWS vitória da Sem Chorar e um overtime perfeito teve de tudo nesse overtime né Ness teve a